Ô, dá um chocolate pra mim. Tá louco, meu? Dá um pedacinho. Não, cê tá diabético, cê tá ficando maluco? Ô Pedro, dá um peda... Dá aqui, mano. Ô Diguinho, meu... Ah, para de escolar, mas eu sou criança, Pedro. Cara, cê não tá diabético, cê quer morrer, cara? Ô Diguinho, não come chocolate, não. Meu, que você não pode pegar chocolate, seu retardo. Não, come aí, meu, come aí. Que quer morrer? Não vai fazer mal, Pedro. Meu amigo, o que o diabético não pode comer chocolate, o seu doente? Mas só um pedacinho, pô. Cê lembra a última vez que aconteceu quando cê comeu chocolate? Você teve que me carregar até lá embaixo. É, cê passou mal. Não, mas eu só fui escolar. Eu tô com remédio aqui. Não, 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 não. Rapido, eu tô com a enxulina, porra. Não, não vai comer. Ponto final. Calma, gente. Diguinho, meu bem, meu amor, você não pode comer chocolate. Entendeu? Chocolate. Cê não pode. Não, um pedacinho não faz mal, não. Não faz mal. Não, não é uma boa coisa, velho. Bia, cê não pode, cê vai morrer. Todos nós te amamos. Como que eu vou ficar da minha vida sem você? Tá bom, vamos lá, vamos lá.